O galerinha da equipe Oficina Mob Race, estou eu de volta com a mobilazinha do nosso irmão e amigo Wanderley, né? Da equipe Mob Race E estou eu aqui quase finalizando, né? Praticamente já está quase finalizado o relózinho digital, né? Dá para se colocar em bike, bicicleta, em moto E aí nós estamos instalando ele numa mobila, instalaçãozinho, né? Do relógio digital Aí está aqui as peças que foram, que nós não vamos usar E vou mostrar como foi que ficou, né galera? Só mostrar aqui Eu tive que... Eu tive que... Eu tive que afastar aqui um pouco, né? Para poder deixar aqui ainda Estou regulando, ó A distância aqui, ó, tem que deixar mais ou menos de 1mm até 5mm Mas aqui nessa distância, já está marcando Irmão Toninho, como foi que você fez? Eu furei, então vocês estão vendo o aro, ó O arozinho da Moblet, ó Vocês estão vendo o aro Vocês estão vendo o aro Vocês estão vendo o aro da Moblet, certo? Aí está aqui a situação, ó Eu furei, que essa peça aqui é... Ela é colocada entre o raio, ó Está vendo essa espessurazinha aqui, ó Desse buraco, ó Entendeu? Ela é colocada no raio de bicicleta Aí como foi que eu fiz? Eu furei esse aro aqui, ó Beleza? Vou estar mostrando aqui por detrás Aí, ó Furei o aro e um parafusinho rosca subirba, né? Vocês sabem o que é, né? Parafuso rosca subirba Não é parafuso rosca fina, nem nada É diferente É rosca subirba, beleza? Porque o parafuso dele é pequeno Aí não dava para poder alcançar Aí mostrando aqui a instalaçãozinha, ó Eu ainda vou estar Encolhendo mais esse fio aqui, beleza? Aí ele tem um enforca-gatozinho, ó Onde pega no adaptadorzinho do relógio digital, ó Está fazendo Aí ele aí já no canto, ó Na mobilete Nossa irmão e amigo, Vanderlei Olha aí como é que ficou, galerinha, ó Show Já está marcando direitinho Beleza? Aí, no caso, a pessoa quer tirar ele de fora, né, ó Tirar ele de fora Tem um engatezinho aqui, ó Engatilhozinho aqui, ó Está mostrando aqui para você melhor Renan, ó Renan, isso aí, ó É um relógio digital, top Top mesmo A gente vai estar depois Olhando as configurações, né Ele tem a hora A hora que a data está dando A hora Está dando uma hora diferente A gente vai estar Configurando Esse lado aqui, ó É onde ele Dá velocidade E aqui também Ele marca o KM, ó Beleza? Show de bola, galerinha Aqui, viu? Pensa que como eu gostei Esse reloginho digital A gente vai estar rodando aqui, né Levanta aí, anda A gente vai estar rodando ele aí Aí, ó Marcando, ó Show Marcando, ó Velocidade aqui Nesse canto de cá E aqui é KM KM É top das galáxias Pensa num reloginho digital Esse daqui, galerinha E foi instalado Na mobilazinha Na motoca Do nosso irmão e amigo Vanderlei, né E está aí o fera, né O Vanderlei Da equipe Bob Reis Beleza? Pensa como ficou top A mobilazinha dele Está show de bola, galerinha Aí ela, ó É um cinquentinho É uma motocazinha cinquentinha 2007, é ela O Andela Zaruzinho top Pensa nos zaruzinho Bom, ó O Anderazinha original E ficou bom Olha o reloginho aí, ó Show de bola A gente vai estar Configurando Beleza? E eu quero pedir a vocês Que são inscritos Do nosso canal Peço a vocês Para vocês se inscreverem Do nosso canal, galera Se inscreve lá Tem o nome inscrever, ó Se inscreve Acione o sininho Que tem o nome todos Para que as notificações Do YouTube Possa chegar Até você Peço também Para acionar o like lá Onde tem aquele ok Acione o dedo lá E pedir para vocês Assistirem os vídeos todos Quero mandar um abraço Para todos os nossos irmãos E amigos Que nos seguem No nosso canal Da oficina E família Equipe Bob Reis Um abraço Para todos E aqueles também Que tem canal, né Que nos segue Sempre direto E Tem muitas pessoas No nosso canal Que nos segue E que também E que também tem canal Como nosso irmão Carlinho Da Semuaba, né É o Carlos Galacrois O W28 Tem o Cássio Também Tem várias Pessoas Pessoas que são Pessoas que são bacanas Pessoas humildes Que nos seguem No nosso canal E aqui a gente Está fazendo a demonstração Ao vivo Para todos Que vão assistir Está aí a dica Beleza Curte lá os vídeos Nos ajude A divulgar O nosso trabalho E nós finalizamos O nosso trabalho Para essa tarde A paz De Cristo Jesus Para todos De Cristo Jesus